É uma medusa, velho. Eu não tinha percebido aquilo. Foi só estranho aí naquela hora que eu virou uma pedra. Quanto que é o outro? Quatro mil. Putz. O Demi é um merda, com todo respeito. Aroânia. Pra dar nome, né? Jogo estranho. A Aroânia, aquela puta ali? Ah, não, menina. Aroânia. O que é isso? Vai, já? Vai acontecer uma guerra aqui? Putz. Não toma. Caralho. Meu Deus do céu. Toma aí, amiga. Toma aí, amiga. Meu Deus do céu. Tem um arpi aí. Sua vagabunda. Sua vagabunda. Mas eu... Caralho. Ela se defendeu? Estou decidindo essa indústria de calça. É a primeira vez que isso me acontece. Sua piruá. Sua piruá. Eita. Caralho. Ih, não voa mais, otária. Sua otária. Meu Deus, velho. Família, calma. Toma. Haha, otária. Meu Deus. Opa. Ih, vai ficar sem asa. Ué. Que pecado, velho. Meu Deus. Ah, era ela. Putz, calma aí. Não tava preparada. Ah, era pra isso acontecer? Entendi. Entendi. Caralho. Ah, caralho. Ai, meu neve tá coçando. Ah, caralho. Que foda, velho. Ah, porque já não fez isso? Automático. Se eu já tô... Ué. Ah, não. Não, só tava ali a bola. Ai, demônio. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Essa foi a maior batalha da minha vida. Calma aí que meu controle... Tá. Eita. Nossa, perdeu a mãozinha. Acabou, acabou. Acabou. Calma aí que acabou mesmo. Nossa, tá muito baixo isso aqui. Acho que agora tá melhor, né? Quer fazer alguma coisa? Não consigo. Tá, o que que eu peguei agora? Tá. Ah! É isso? É isso? Caralho! Ah, só preciso usar dois. Outro, dois, três. Precisamos usar três só. Caralho, duzentos hits. Voltei com essa cena. Que que é isso? Essa puta querendo me matar, Mimi. Essa puta, essa piranha. Agora eu vou precisar falar bem alto, né? Porque eu aumentei o volume do jogo que tava baixo. Eu acho que agora tá melhor. Não, eu vou diminuir um pouco, vai. Velho, tá 5%, mano. Volume do jogo tá 5%, tá baixo pra caralho, mano. Baixo não. É alto, na verdade. Quer dizer... Ah, sei lá, força. Tava baixo. Pelo menos a live tava baixo. Agora eu tô com medo do jogo tá mais alto que minha voz. Ai, ai. E aí, galera? Vá se foder, Kratos. Ah, é óbvio que vai dar merda aqui, né, velho? Tá todo mundo feliz, mano. Tá bom pra mim, tá ok? É, agora tá ok, porque dá pra ver ali no BS. É o que, menina? Ele escolheu a gente. O que é que eu? Caralho! 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 Eita, caralho Caralho Porra Vai se fuder, caralho Vai se fuder, caralho Vai se fuder, caralho Vai ser banida, velho É o nosso Vai ser banida no YouTube, né? Do que que você me chamou? Posso fazer alguma coisa aqui? Não consigo Nossa senhora, fiquei tão... Ixi Caralho, achei que era criança e mesmo sou eu Como? Calma aí, menino, calma aí Eita Caralho O moleque sabe Vou matar meu irmão Deve fazer alguma coisa? Caralho Olha aí De novo Esse menino não é esperto Um warrior Spartan nunca deixa ele voltar no fundo Mesmo na morte, um Spartan está alto para a batalha Você é um Spartan, não é? Sim, Kratos Sim, Kratos Depois da guerra com a titãs O oracle que havia foretold a demissão dos guardas o olympianos e a destruição de olympus. Ela viu que seria trazido não por as mãos dos titãs, que ansia para a recompensa, mas por as mãos de um morto, um guerreiro marcado. Quem controla o guerreiro marcado, controla o destino do olympus. Olha a cicatriz dele! Kratos! Help! Kratos! Forgive me. Help! Jemos! Kratos! Jemos! Where are you? I'm home, my sons! O que? What the hell? Fuck! Beleza. Não! Salva. Aparece quanto tempo eu tô já? Uma hora e cinquenta e sete. Mentira, tá marcando ali duas horas gravando. Prisão. As celas, né? Por que que tem bicho nas minhas celas? Ah, é aquele bicho chato do caralho lá, velho. Puta que pariu. Ele anda todo pomposo, né? Caralho, meia, meia, meia! Não dá pra ver. Olha ali, ó. Ó. Ó, meia, 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 meia. Caralho. Mano, eu vou deixar aqui. Ele anda, mano. Ele é mó foda. Eu não quero... Ah, peguei. Acabou. Acabou tudo. Tá. Gorgona, 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 Gorgona. Eu não tô mais recebendo o Gorgona. Por quê? Gorgona, 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 Gorgona. Agora você vai ser cancelada? Por quê? Cadê minha espada? 17. Hmm. O que é isso aqui? Ah, tá. Nossa. Nossa, tem um monte de coisa nova, velho. Eu não sou acostumada com esse jogo. Eu só sei dos outros. Demônio. Não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Sai. Espera aqui. Espera aqui. Nossa, sozinho dá. Sozinho eu te espanco. 666 que a gente não gosta. Desculpa aí, crentes. Desculpa aí, viu? O cachorro. Pireuxo. Ai, irmão. Olha, eu sou o Kratos, velho. Você acha? Aqui pra mim é uma brincadeira de criança, velho. Literalmente. Eu tava brincando com meu irmão uns dias atrás. Morreu. Isso lá, irmão. Barre! Wow! vai leão, caralho, vai seu merdinha, vai é aí, pra quem tentar escapar aí, caralho, vai, tenta escapar aí, tenta bicho e aí, e aí brincadeira de criança, como é bom, como é bom brincadeira de criança, olha, eu tô com 10 mil orb, caralho opa, um baú ali, gorgona, 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 acho que eu nunca mais peguei gorgona, velho olha isso, peguei um só, nossa senhora os cachorro, toma, toma que grosso nossa, que grosso caralho brincadeira de criança pega coitado do meu irmãozinho meu irmãozinho meu querido irmãozinho caralho eu tenho que me eu tenho que me jogar a porra caralho esse moleque é pesado, hein filho da puta não caralho caralho, mano, esse esse não era aquele bicho chato que o Nuno não dava pra apertar a bola nele aqui eu consigo matar ele com um triângulo, mano ó e a medusa continua sendo a única filha da puta brincadeira de criança como é bom como é bom brincadeira de criança de criança quanto é que é o outro 11 mil, né aumenta o dano regeneração e se eu não sei o que significa isso a minha espada é 17 ai, que dor ai, eu não sei pode ser que é muito bem, mano é muito foda ai acabou é, é uma coisa pra se preocupar mesmo ah, lá vem lá vem os chatos lá vem não, vou até pro outro lado vai ter uma górgona aqui por favor, me dá uma górgona, Júlio eu só queria uma górgona oh, filha da puta beleza ah, eu abri aqui só pra matar esses caras sírio, é sírio toma eu não sei porque que o Kurtur faz isso vale, ele bate faz o combo do caralho aí joga os bichos lá tá 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 tá